O município sergipano de Simão Dias tem importância histórica, política e econômica na história do Estado, assim como no plano de desenvolvimento de Sergipe, com oportunidades em vários setores. Com mais de 40 mil habitantes, é a terra natal de quatro governadores sergipanos, mas a política é apenas uma das muitas vocações de Simão Dias. O município também se destaca na produção de milho, na criação de gado e na mineração da rocha calcária. O setor industrial também vem ganhando importância com as fábricas de móveis, calçados e metais, entre outros, reunidos no recente Distrito Industrial. 37% da economia de Simão Dias estão concentrados no setor de serviços, 35% na administração pública, 15% estão relacionados à agropecuária e 13% à indústria. Simão Dias. Sua vocação impulsiona nosso Estado.